E aí seus pelaçapos, pega a visão nessa porra, DJ LD tá de volta hein caralho O original é quem cria, não o que copia Tá todo seu amigo aí presente no Mandela aí Quem tem um amigo privado nunca abandone seu amigo, tá ligado? Eu pedi a liberdade pro meu parceiro Tcha-Tcha, tá ligado? Liberdade pro anda, pro sombrão, pro titinho rolinha Liberdade de macarrão, pro bacalhau, tá ligado? Liberdade pro Paraíba, liberdade pra todos os amigos aí, tá ligado? Só quem lembra aí, veja a liberdade do teu mal, sabe por quê? Caralho, meu amigo, ele tá de volta, eu dizia ali de 3 balas, fabricando no Japão, tá ligado? Depois do seu sininho, essa bíblia apareceu, então pega a visão, valeu? Enquanto estamos na cadeia, pensam que estamos bem Mas sabemos definir exatamente quem é quem Quem traiu, quem vacilou, adultou e abandonou Essa tropa do Mandela quer caô Infelizmente o nosso Brasil é um país que vive em guerra Mas se não conhece a frase é longa, mas não é bebo Quem sorriu na minha ida, vai chorar na nossa volta Pega a visão nessa porra, DJ ele tenta de volta, caralho Eu tava embaixo, não tô pritipou Hoje em cima eles quer apoia-se, mexer pra tropa do jacaré do Mandela Vai matar o Pela, não conhece o 3 balas Fabricado no Japão, se for falar besteira, vai falar com a minha mão Eu não gosto de fofoca, muito menos de buchicho Levanta a mão quem tem o sangue, brindado por Jesus Cristo E canta aí E pra todos os irmãos E verdade, vai E pra todos os irmãos E verdade, vai Caralho, mané, ele tá de volta É o DJ LB, trem bala, fabricado no Japão, tá ligado, não? Enquanto estamos na cadeia, pensam que estamos bem Mas sabemos definir exatamente quem é quem Quem traiu, quem vacilou, ajudou e abandonou Essa tropa do Mandela que é caô Infelizmente o nosso Brasil é um país que vive guerra Mas se não conhece a frase é longa, mas não é pepo Quem sorriu na minha ida, vai chorar na nossa volta Conhece o ditado, o mundo é uma roda Eu tava embaixo, o motor criticou Hoje em cima eles querem apoiar se mexer com a tropa do jacaré do Mandela Vá pra tubelar, o banho aqui o trem bala Fabricado no Japão Se for falar besteira, vai falar com a minha mão Eu não gosto de fofoca, muito menos de buchicho Levanta a mão quem tem o sangue, brindado por Jesus Cristo E canta aí Lá, lá 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 iá, lá lá iá, lá lá iá Lá lá iá, lá lá iá, lá iá E pra todos os irmãos Liberdade vai Lá lá iá, lá iá, lá iá Só pra lembrar, só pra lembrar Mas e pra todos os irmãos Liberdade vai Melhor conteúdo de funk você só encontra aqui Youtube.com.br BackG